Te liga, vivente! Mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí, que eu respondo daqui. Primeira pergunta é do Fábio, já é das boas. Bolinha, quais tábuas de cortar você recomenda? Madeira, plástico ou vidro? Madeira. As de madeira, por exemplo, quanto tempo dura contigo? Tem madeiras que eu quebro na primeira, que eu vanto de jogar o cutelo em cima e ela é mais fina, ela quebra, né? Racha de fora a fora. Mas madeiras mais rústicas, mais grossas, que eu tenho usado agora nos últimos vídeos, essas, meu amigo, duram a vida inteira. Isso eu tenho certeza. Então eu aconselho a você usar tábuas de cortar carne de madeira. Paulo, Bolinha, quais dicas você pode dar para amaciar carnes mais duras? Abraço grande. Bom, Paulo, olha só. Nós tínhamos uma piada que a gente contava na Sog, que era assim, ó. Depois que inventaram a panela de pressão, não existe carne dura. E é uma grande verdade. Mas para o assado ali, comprar a carne na Soga, botar no espeto, naquele, já assaram, né? Tem que ter carne macia de procedência. Você já tem que comprar ela macia. E hoje, com a qualidade de gado que a gente tem no Brasil, você já compra ela macia? Sim. Mesmo as ditas de segunda. Mas vale, né? Usar da noite para o dia. Deixar no leite, amacia bastante. Usar mamão, usar abacaxi, usar limão. Tudo isso ajuda na marinada para amaciar as carnes. Mas a grande dica é comprar ela já de procedência de um bom gado, de um bom frigorífico, de um bom açougue. E com certeza ela vai vir macia. E isso temos muitas marcas de carnes no Brasil, tá? Duas perguntas numa agora. A Iris. Bolinha, o que é coxinha da asa? Coxinha da asa é a parte aqui, ó. Que pega, né? A parte de mais carne na asa da galinha. Qual o tempo para assar a coxinha da asa? Olha só. A coxinha da asa, você coloca ela umas 20 no espeto, né? Sempre é legal botar uma de lado, porque ela tem um lado mais grosso e um mais fino. Então sempre casa uma com a outra. Um lado grosso de um lado, um lado fino. E vai casando. Deixar ela bem casadinha assim, você consegue colocar 20 no espeto, tá? Colocou o tempero ou marinou um tempo antes, assou um lado, deixou tudo dourado, escuro, aquele dourado, caramelo escuro, aquele dourado bonito. Virou, assou o outro lado. Na caloria de 5 segundos, assim como se assa a carne bovina normal. Passou os dois lados, entregou. Eu acredito que uns 40 minutos é um bom tempo para assar coxinhas da asa. O Elvis Bendo agora. Bolinha, acabo de assistir o vídeo de Dia dos Pais e quero saber onde clico para curtir mais uma vez. Top demais. Pô, cara, que legal. Muito agradecido pelo teu comentário, tá? Isso aí pra mim é um grande elogio. Eu quando vejo vídeos no canal do YouTube também, muito bons, gostaria de dar dois likes, mas não dá. Sabe o que eu faço? Eu compartilho com meus amigos que gostam daquele assunto. Então, compartilhe o vídeo com os teus amigos que gostam do assunto do churrasco. Assim, já está dando muito mais que dois cliques e eu fico muito agradecido. Valeu! Esta pergunta aqui foi enviada por bastante pessoas. O Clodoaldo, o Maurício e o Alberto querem saber que carne eu usei no vídeo da carne moída no espeto. Pessoal, eu usei a 100, tá? Mas você pode fazer com outras carnes também. O que é interessante é fazer a liga ali, a mistura para conseguir colar a carne no espeto. A que eu usei foi a 100 porque eu gosto muito do sabor da 100 naquele jeito. O Léo Nunes. Buenas, Marcelo. Existe algum cupom de desconto para compras no site? Não, Léo. Para quem não sabe, pessoal, eu tenho um e-commerce que se chama marcelobolinha.com.br. Léo, não temos descontos, tá? Mas temos entregas de facas de frete grátis para todo o Brasil. E é a faca, né? Você leva o nome Marcelo Bolinha. E esse é o texto uma a uma. Então, não esquece. Entra lá, marcelobolinha.com.br, que o frete das facas é grátis. Armando, que tal um churrasco de pinhão, Bolinha? Grande abraço. Só pode ser gaúcho essa pergunta, que churrasco de pinhão, né? Pinhão é uma semente da araucária. Assim, ó. Tá? E aqui no sul, no inverno, Curitiba para baixo, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem muito, tá? E é muito bom. Mas sabe como é que a gente come? A gente come ali, ó, na chapa do fogão a lenha. Agora, churrasco, espetar pinhão, não dá, meu amigo. Nem botar naquele, vai cair no fogo, né? Mas, é muito bom no inverno, né? Com um bom vinho, uma boa cachaçinha ou mesmo um chimarrão na volta do fogão a lenha. Deixar os pinhões assarem na chapa do fogão e ali mesmo espreme e come. E é muito bom. Agora, churrasco, não dá para fazer, vivente, né? Rodrigo, quais os cortes que tem o Capitão Steak, Bolinha? Por favor. Eu fiz um baita vídeo aí, há algumas semanas atrás, que é o Capitão com Caponatão. Então, confere lá. Mas o Capitão tem. Às vezes aparece o músculo. Patinho. Colchão duro. Colchão mole. Lagarto. E capa de colchão. Então, esses são os cortes do Capitão Steak. E lembra, hein? Aça ele ao ponto menos. O Felipe. Fala, Bolinha. O que você acha de salgar a carne depois de assar? Felipe, eu não costumo usar esta técnica. Costumo usar a técnica de salgar antes e depois colocar a carne no fogo. Da maneira mais simples que existe, que eu aprendi com meu pai e com meu avô. Mas, tenho visto muitas pessoas fazerem, tá? E esses dias eu experimentei e gostei que foi a peça, a carne filé mignon com flor de sal, tá? Neste corte ficou muito saboroso. Realçou o sabor do sal junto com a carne. Mas, nos outros cortes eu não consegui ainda notar a diferença. Continuo preferindo o sal antes. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem colaborado com tantas perguntas. Que cada vez mais fica melhor. O Marcelo Bolinha responde. Pergunta daí, que eu respondo daqui. Até o próximo, gente. Até a próxima semana.